Música Foi bom né, os dias aí de férias aí, lógico que nós gostaríamos de ter saído de férias com um objetivo alcançado, infelizmente não veio, mas deu pra descansar tranquilo aí, deu pra descansar legal e ao mesmo tempo se cuidar né, férias só entre aspas né, mas tem que manter a forma ali pra não voltar zerado. Eneca, seja bem-vindo novamente, o que deu pra acompanhar de notícia durante esse período fora do Botafogo, ou você prefere não acompanhar nada? Olha, acompanhei sim, dei uma olhada sempre vendo as notícias, não tem como né, você não ver né, porque as notícias elas correm, né, meios comunicativos que tem, então você acaba vendo uma coisa ou outra, às vezes um parceiro vê uma notícia e te comenta e você vai lá, passa a olhar com mais calma, então sempre tava olhando sim, mas ao mesmo tempo também ficar um pouco mais tranquilo ali, mas sempre tá, sempre olhando as notícias. Perguntei porque eu fiz uma entrevista com o Moacir aqui né, e perguntei sobre a sua situação, que você é um goleiro reconhecido aqui pela torcida, tem um prestígio muito grande né, e o segundo goleiro aqui no caso é o João Lucas né, um menino da casa, ele não tinha muitas oportunidades, aliás assim, dificilmente não teve né, oportunidades, justamente porque você tem um reconhecimento muito grande né, uma confiança muito grande de todos os treinadores que passaram por aqui, e perguntei se ele tinha a intenção de trazer um outro goleiro, e ele falou que tinha a intenção de trazer um outro goleiro, pra brigar com você assim, no mesmo nível, porque ele acha que é sadio, tanto pra você quanto pro outro goleiro e pro Botafogo. O que você acha sobre essa posição do Moacir? Olha, a gente entende que há preocupação dele né, por parte disso aí, mas a gente entende também que tem grandes goleiros dentro do Botafogo né, e respeito a opinião dele, se ele é o comandante, ele acha que tem que trazer, fazer, eu vou ser, não vai ser o que vou falar que não tenha né, lógico que eu sempre procuro fazer o meu trabalho, e agora mais do que nunca é trabalhar mais né, porque como você falou, o reconhecimento, o prestígio, ele só aumenta a responsabilidade, e eu sou muito ciente, sou bem ciente em relação a isso, então, já tô voltando aí já, comprometido já pra trabalhar mais ainda, pra continuar dando essa sequência de jogos que tem feito, pra aumentar mais o prestígio ainda. Menéca, boa tarde, toda vez que inicia uma pré-temporada né, começa um novo ano, a gente vê muita especulação em torno de jogadores né, eu conversei com o Felipe nessas férias, ele renovou o contrato dele, mas ele falou que foi muito procurado por outros clubes, você também tá nesse caso, apesar de já ter um contrato né, acho que você tá muito mais tranquilo de quando você se reapresentou pro início da série C, onde havia aquele impasse, renova ou não renova, fica ou não fica depois de um bom campeonato paulista, nesse momento, nas férias, como é que foi a sondagem do Menéca, ou se você já tava mais tranquilo e com a cabeça apenas no Botafogo? É, na verdade, como você mesmo falou, final de campeonato, já começo de pré-temporada pro ano que vem, então há especulação, há muitas coisas que envolvem né, então, mas quando eu saí de férias, eu conversei com o presidente, e o presidente me tranquilizou né, falou que não abriria mão, no caso, se eu tivesse uma proposta pra eu sair, ele falou que teria que ser uma proposta muito boa, lógico que com o Botafogo envolvido também, sendo beneficiado, e as sondagens que houve, nenhuma delas foi convincente né, pra levar até a diretoria, pra de repente haver uma negociação, houve sim a sondagem, tudo, mas nada que convencesse o levar pra diretoria e de repente dar início a uma negociação, então, eu tava mais tranquilo em relação a isso e, como eu falei né, já volto agora comprometido com os trabalhos com o Botafogo, pra gente fazer um ano aí, 2017, muito bom. Ação a reformulação do elenco né, acho que a primeira grande reformulação que você pega, que na Série D não houve tantos, eram jogadores, mas manteve uma base, dessa vez a grande maioria acabou se desligando do Botafogo, como é que você vê isso, você vê uma coisa normal do futebol, mesmo com o sistema defensivo, sendo um dos sistemas aí que não tiveram tanta saída de jogadores né, foi o que mais se manteve, mas como é que você está vendo essa reformulação, ou viu essa reformulação no Botafogo? É, devido, acho que essa reformulação, ela acontece devido ao resultado né, acho que, nós tivemos muito próximo de conseguir o acesso aí, acho que, por falta de detalhes, não conseguimos o acesso, então, acho que é normal dentro do futebol, e lógico que a diretoria tem que tomar os cuidados, porque mesmo havendo a reformulação, dentro do grupo tem jogadores de qualidade, que poderia né, que pode permanecer no Botafogo, então acho que a diretoria está vendo isso daí também, para que, para que essa reformulação seja, seja boa para todo mundo né, então acho que, tanto para nós jogadores, como diretoria e torcida também. Nené, que nesse primeiro encontro que vocês têm né, hoje por exemplo, vocês já falam, vocês já comentam assim ó, galera, fizemos um paulistão difícil ano passado, vamos começar diferente, o que que dá para vocês, enfim, discutirem já né, para não ser igual a esse ano? Olha, todo mundo sabe, do nível que é o paulistão né, então, todos os jogadores, aqueles que permaneceram, aqueles que provavelmente vão vir, já vão vir sabendo, que o nível do campeonato, ele é muito alto, então ele requer muito cuidado, e muito trabalho né, para que você faça um bom campeonato, para você não cometer os mesmos erros, que foi cometido no campeonato passado, então acho que, a gente troca uma ideia assim, até para você ir já, já colocando né, em mente, o que que vai ser, vai ser preciso, dentro da pré-temporada, e do campeonato.